Vai lá, amei! Paulo Napoli, Napoli, position queimando asfalto Mãos ao alto, eu trago funk para o pó Quanto o falante no talo, ouvindo no banco do carro Eu te preparo, o nosso peso frisa no seu calo Mas fica calmo, é claro, pois a dita não dói Eu tenho o espírito de b-boy, e não de bad boy Pois você para ser bad boy, então eu sou bad man Com vídeo e mais onze tem, o groove grave na jam Gravidade além, do bem, do mal, o meu estilo Não deixa tranquilo ou te assusta Você pude igual saia justa, se impera o rua augusta E você gosta, se casta, se veste a cara puça Móvel é só carcaça, com o bumbo e com a caixa Você relaxa, nitro agora tá na casa A música te pega no pulo de calça curta E esse bicho, esse fã de legusta E tem mais, defendendo meus interesses e dos meus irmãos vitais Contou como o pantame no clássico da pancadaria gratuita Entrou ceder nunca, nem desce jamais E a área de defunância está aquém, de cem, Big Bang Mas faço tanto barulho ou além Quanto mesmo o número de orquestras de jazz O meu epitáculo lerá a que jazz Espírito não era nem um santo, mas também não era nem um sobrinho de satanás Montinhos de pó branco e pedrado aparentando cristais Monstrinhos de vernos, cantos paralisados, desobstruindo canais Nasais, nenhum problema desde que todos estejam em paz Gustavo Black com suplô é mais disponsetante do homem que fez fechar o catar Entrega rápida Hip Hop é espécie Mergulha comigo, esse é o episódio que deu origem à série Verbalizando o que eu vejo, não acredito em que longo quando não tomo Substâncias colhidas, os campos não tomam Sente-se quem tu és em quem nós somos Eu e meu parceiro Speed, da Polimaxo Beat Fanto como legusta, me gusta Lequei livre pra deixar filhos da puta de saia justa Nada me custa Aqui também o primo preto e a Paula Lima com a voz linda que me assusta Já aumenta Ribeiro Gustavo Vale uma fortuna, mas nem moeda se um centavo A gente rime assim, ensinou a bunda das cadeiras, batendo palme e sendo bravo Me espalho como vírus é bola, me bola O que acontece em Rwanda e a guerra civil vai em Angola Max mestre no freestyle, cadastrado no X-Files Tô atraso no horário, mas eu não sou otário Me dá papel e a caneta, pelo amor de Deus, eu destravo um dicionário mental Freestyle, style, nem me diz que tu custa Aqui é o B.O. do M.A.X, com o funk como legusta Gosta, a rima eu sou o homem que mostra Então chega junto pra perder a aposta, duvida Mando a louco, os mano que andam skate até a vida Angava o family andando e curando as feridas Sente só que eu vou mandando a rima Eu tô com a firma, academia brasileira de rima Deixando de lado os mano e as milhas, trouxa Se liga só porque a ideia vai bater nas coxas Pode crer, se liga só, mano Não usa o cano e desmago como um periflamento americano No freestyle, que ideia mais chata É só usar o dicionário e ver que isso só quer dizer barata Então dance, balance, não pare É o som do funk como legusta e não tô jogando Atari Tô jogando Atari Tô jogando Atari Tô jogando Atari